Fala galera do Camisas Chuteiras! No vídeo de hoje, primeiras impressões da nova Adidas X17.3 FG. Ao retirar a X17.3 da caixa, os primeiros pontos que chamaram minha atenção foram o seu peso e a maciez do cabedal. O modelo com tamanho brasileiro 41 pesa 210 gramas, 20 gramas a menos do que sua antecessora, a X16.3, que pesava 230 gramas. Essa diferença de peso entre as duas versões acontece por conta da espessura do cabedal da X17.3, que é bem mais fino que o da X16.3. Além de ser mais fino, o cabedal da X17.3 tem um toque mais suave, um toque bem mais macio que o da X16.3, sua antecessora. Quando eu vi as primeiras imagens da X17.3, eu tive a impressão que o modelo era idêntico à X16.3. Ao ver as duas chuteiras ao vivo, eu tive a confirmação dessa suspeita que eu tinha. O corte da X17.3 é exatamente o mesmo da X16.3, tanto o corte do cabedal, como da meia e neoprene e o solado. As duas principais diferenças estão realmente no peso das duas chuteiras. A X17 é 20 gramas mais leve do que a X16. Existe essa diferença porque o cabedal da X17 é mais fino que o cabedal da X16. Não existe nenhuma diferença em relação, por exemplo, ao revestimento interno. São exatamente os mesmos. A maciez desse revestimento e a textura emborrachada, que não deixa o pé escorregar, é a mesma. O ajuste que a meia em Tecfit oferece. Não existe diferença. O ajuste do cabedal é exatamente o mesmo. O corte da meia é idêntico também. Ele não é uma... Ele, na realidade, não é uma meia que abraça o pé completamente. Ela só vem até na parte de cima do cabedal, substituindo a língua. Então não existe diferença no ajuste, não existe diferença no tamanho, na forma. As principais diferenças são essas que eu citei, que são a leveza, a maciez do cabedal e a espessura dele. Não existem outras diferenças em relação às duas versões, a X17.3 e a X16.3. São boas chuteiras. Eu já fiz a análise da X16.3 aqui. Continuo tendo a mesma opinião em relação à X17.3. É uma chuteira extremamente leve. Essa marca de 210 gramas para uma chuteira intermediária é excelente. Ela chega próximo de modelos profissionais. O cabedal, como eu já disse, extremamente macio. Oferece um toque e um ajuste muito confortável. A sensibilidade ao toque na bola que essa chuteira oferece é excelente. É um cabedal sintético, mas com uma qualidade muito boa. Por ser uma chuteira intermediária, ele vai ter um toque um pouco plástico. Não dá para comparar o sintético de uma versão intermediária com a versão profissional. Mas mesmo assim, é um sintético de ótima qualidade. Eu realmente gostei da maciez, da sensibilidade e do conforto. Ela é uma chuteira bem mais estreita. Ela vai oferecer um ajuste bem mais certo nas laterais. Então, quem tem o pé um pouco mais largo, provavelmente vai ter uma certa dificuldade de se adaptar ao modelo. Eu não recomendaria. Eu acho que teria que partir para uma chuteira que tenha a forma um pouco mais larga. Porque eu que tenho o pé fino, senti a chuteira muito justa nas laterais. É óbvio que pela qualidade do cabedal, na medida que você começar a jogar, ela vai ceder um pouco nas laterais. Mas para quem tem o pé um pouco mais largo, não é um modelo que eu recomendo. É uma chuteira para jogadores mais leves, para jogadores que têm o pé um pouco mais fino. Então, para quem quer um ajuste perfeito, no meu caso, por exemplo, a chuteira encaixou no meu pé perfeitamente. Não existiu sobras com tamanho 41. Então, por isso, eu recomendo numeração regular. Eu achei que o encaixe, para mim, ficou realmente perfeito. Eu acho que a chuteira encaixa muito bem ao pé e oferece, como eu já disse, um bom nível de conforto, sensibilidade ao toque na bola e bastante leveza. Em relação à higienização da X17.3, eu recomendo que, após os jogos, vocês deixem a chuteira descansando por, no mínimo, 12 horas em um local bem arejado, por conta das partes feitas em tecido, como a gola em tech fit e o revestimento interno dela. Essa pequena mancha que vocês estão vendo aqui na parte interna da chuteira, é uma marca de cola, onde a palmilha dela estava presa, estava colada apenas nesse ponto. Então, em relação à X16.3, eu já vi uma vantagem que a palmilha da X17.3, pelo menos nessa versão que eu estou analisando, ela é removível. É uma palmilha que você vai conseguir tirá-la da chuteira facilmente para facilitar na higienização. O ponto negativo é que é uma palmilha extremamente fina e não vai te oferecer um bom nível de absorção de impacto. E, além disso, apesar de ter uma textura mais aveludada, uma textura mais macia, eu não acredito que essa palmilha vai te oferecer um bom grip, não vai deixar seu pé escorregado dentro da chuteira. Felizmente, o ajuste dela é muito bom, então seu pé fica bem firme dentro dela, mas a palmilha não vai auxiliar nesse ponto. Em relação ao solado, como eu já disse, ele tem exatamente a mesma configuração de travas da X16.3. São travas com um tamanho muito bom, me agradam. São travas que, além do formato, a altura dela é muito boa. E a placa do solado é extremamente flexível. Então, essa flexibilidade do solado vai aumentar muito o nível de conforto da chuteira. É um ponto extremamente positivo. É um dos melhores solados que eu já vi para chuteiras intermediárias nos últimos meses. Outra grande diferença entre a X17.3 e a X16.3 é o design do modelo. A X17.3 tem uma espécie de retícula por todo o caberdal. Então, ela dá um visual bem diferente para a chuteira. Eu acho ela muito mais bonita que a X16.3. E esse esquema de cores do The Stormback, a chuteira é linda. Ela é predominantemente branca, com essa retícula preta em todo o caberdal e os detalhes em turquesa. Então, realmente é uma chuteira muito bonita. Um ponto que não me agradava na X16.3 e continua não me agradando na X17.3 é o cadastro do modelo. Ele é um cadastro muito grosso. Ele não é um cadastro muito fácil de manusear. Ele não é um cadastro muito maleável. Eu acho que por ser uma chuteira de velocidade, esse cadastro deveria ser bem mais fino. E não é um cadastro que eu gosto muito da amarração dele também. Ele, assim como quase todos os cadastros da Adidas, ele desamarra muito fácil. E eu acho que ele incomoda. Não é um cadastro fácil de ser ajustado. Ele poderia ser bem mais fino. A X17.3 chegou ao mercado custando R$ 349,90. Por oferecer um ótimo nível de conforto, sensibilidade ao toque na bola, ajuste, ter um caberdal extremamente fino, com uma ótima qualidade e um solado extremamente flexível, confortável e que oferece uma ótima tração, o modelo vale o investimento. Eu acho que os R$ 349,90 é um valor muito justo para o que a chuteira oferece. Caso vocês não queiram investir R$ 349,90 na X17.3 ou não tenham essa grana, uma boa opção é a X16.3, que é um modelo muito bom também. Como eu já disse aqui, as características delas são muito parecidas com a da X17.3. As diferenças entre os dois modelos são mínimas. E agora que a X17.3 chegou ao mercado, a X16.3 vai cair o preço. Então é muito provável que vocês vão encontrar a X16.3 com preços muito bons, com bons descontos. Então eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, links para a compra da X17.3 e da X16.3. São duas chuteiras que eu recomendo, são duas chuteiras muito boas, com diferenças mínimas entre elas. Só que é muito provável que a diferença de preço que vocês vão encontrar dos dois modelos vai ser muito grande a partir de agora. O que vocês acharam dessa primeira análise da X17.3 FG? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que eu farei questão de responder cada um de vocês. Finalmente chegamos à marca de 10 mil inscritos. Estou muito feliz com isso. Agradeço demais vocês pelo apoio de sempre. E fiquem ligados que essa semana eu vou divulgar as promoções que nós vamos fazer aqui para o aniversário de 3 anos do canal e de 10 mil inscritos. Promoções mesmo, porque eu vou fazer mais de um sorteio. Além de uma chuteira, eu vou sortear um óculos que a Suncold Brasil nos enviou. Então eu já vou deixar aqui na descrição o link da Suncold para vocês conhecerem a marca. E no próximo vídeo eu vou divulgar para vocês todos os detalhes, as promoções e como vocês vão fazer para concorrer, tanto o óculos quanto a chuteira. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho